A repórter Márcia Fernandes e a equipe aqui da TV Brasil foram premiadas na sexta edição do Destaques Maio Amarelo 2023. A reportagem divulgou a campanha por um trânsito mais seguro no país. Com um alcance abrangente e diverso, essa emissora de TV levou o Maio Amarelo para muitos brasileiros. Reportagens simples, mas que mostram a responsabilidade de cada um. A EBC, Empresa Brasil de Comunicação, recebe nossa gratidão pelo trabalho comprometido realizado durante o mês de maio. O Observatório Nacional de Segurança Viária premiou a TV Brasil na categoria Imprensa pela matéria feita pela repórter Márcia Fernandes sobre o mês Maio Amarelo, criado para alertar os motoristas por mais segurança no trânsito. A reportagem foi vinculada no Repórter Brasil Noite e o gerente Denilson Morales recebeu o prêmio na Fiesp em São Paulo na noite de terça-feira. Estamos muito honrados com essa premiação, que isso só demonstra o quanto a gente está no caminho certo do nosso cumprimento, da missão da empresa e da comunicação pública, que é simplesmente, através dos nossos conteúdos, criar o senso crítico do cidadão e da cidadã brasileira. Márcia Fernandes destacou que divulgar o Maio Amarelo é mais do que fazer uma matéria, é contribuir com a sociedade. A gente ficou muito feliz com a indicação do prêmio e também de depois ter sido escolhido por esse prêmio, nessa categoria Imprensa, porque a gente percebe que nosso trabalho tem dado certo, que a gente tem conseguido trazer um pouco de luz sobre esse assunto que é tão importante para a sociedade. Tentamos chamar a atenção mostrando os dados falando dos 10 anos do Maio Amarelo e deixando as autoridades explicarem a importância desse movimento para a redução dos acidentes de trânsito no país.